Falamos antes sobre isso, mas tá melhor no jogo atlético. Aí de longe a batida! Balançou! Gol do São Paulo! É de canhete! E um canudo no meio da rua. Agradecendo também aos céus. É um retorno que vai sendo marcado por esse belíssimo gol de longe. Arriscou canhete, o Wellington estava na cobertura. E veja por mais este ângulo, onde a bola entrou. Um momento de rara felicidade. Canhete amplia para o São Paulo. No momento em que o Atlético era melhor. São Paulo 2, Atlético Sorocaba 0.